Boa noite, meu querido, minha querida, eita, Deus tremendo, que Deus abençoe a tua noite, em nome de Jesus, que a presença de anjos poderosos acampem ao teu redor, ao redor da tua família, para trazer proteção e livramento contra todo o ataque do mal, em nome de Jesus, que a presença de Deus também esteja com você nessa hora. Sabemos que Deus, Ele esteve com a gente o dia todo e Ele continua estando com a gente, para nos trazer tudo aquilo que Ele tem de melhor sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Ele nos conduz pelo caminho certo, Ele nos traz avivamento, Ele nos restaura, Ele traz sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, você crê que Deus está trazendo sobre a tua vida tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus? Então já vai declarar nos comentários, eu creio. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Queridos, olha o que está escrito em Salmos 126, versículo 4. Mas antes de eu dizer para você, antes de fazermos a leitura dessa passagem, e de interpretarmos aquilo que Deus está querendo dizer para nós nesse momento, nesse instante, eu peço para que você seja instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Seja canal de bênção para a vida de alguém que precisa ouvir a voz de Deus nessa hora, que precisa ouvir uma palavra de Deus nessa hora. A palavra de Deus vai dizer em Jó, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou tudo o que Jó tinha perdido em dobro sobre a vida dele. Sabe o que significa isso? Significa que quando nós somos instrumentos para a vida de alguém, para a vida de outras pessoas, quando a gente cumpre o princípio de amar o próximo como a nós mesmos, Então, todas as bênçãos que já estão preparadas para serem derramadas em nossas vidas, são de fato derramadas sobre nós. Amém? Glória a Deus! O princípio que nós cumprimos diante de Deus gera resultado sobre nossas vidas. Então, quando a gente cumpre esse princípio, saiba que nós temos resultado da parte de Deus para conosco. Amém? Glória a Deus! Deus já compartilhou? Então, vamos lá. Olha o que diz a palavra. Salmo 126, versículo 4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Senhor, restaura-nos assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Sabe o que Deus está falando para nós? Perceba, o deserto é um local escasso de água, mas Deus faz com que os leitos dos ribeiros fiquem cheios, mesmo no deserto. Então, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus está dizendo assim, restaura-nos, restaura-nos. Porque um lugar que não tem água se torna infértil. Amém? Todo solo para dar fruto precisa de água, precisa de um ambiente fértil. Então, só existe ambiente fértil onde tem água. Só existe solo fértil onde tem água. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus nos revela que Jesus é a fonte de água viva. A palavra vai dizer que aqueles que beberem dessa fonte nunca mais terão sede. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que enquanto você semear em terra fértil, e a terra só é fértil quando tem a presença de Jesus, você vai colher uma porção extraordinária sobre a tua vida. Toda vez que você semeia em terra fértil, algo extraordinário começa a crescer e a frutificar. E a tua colheita será muito maior do que aquilo que você semeou. Amém? Por isso, tome muito cuidado. Por isso que a palavra vai dizer assim, semeie o bem. Combata o mal com o bem. Porque se você semear o mal, você também colherá o mal. Então, semeie o bem. E principalmente em terra fértil, onde Jesus está. Para que a tua semente dê frutos maravilhosos, grandiosos e em quantidade muito maior do que você imagina. Amém? Ei, Jesus, ele é o caminho no deserto. Ele é a água que faz com que, mesmo em meio ao deserto, haja vida. E vida em abundância. Porque a palavra de Deus fala pra mim e pra você, o que ele tem para nós é vida e vida em abundância. Então, confia. Porque tudo que hoje sobre a tua vida é escassez, se tornará abundância pra você. Amém? Tudo hoje que é falta, já não será mais falta. Será abundância. E você vai poder abençoar outras vidas. De tamanho transbordo que alcançará você. Você crê nisso? Então, já vai declarando com fé nos comentários. Eu creio. Amém? Ei, agora eu te convido para fazermos uma oração da noite. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração da noite em nome de Jesus? Ei, compartilha essa live, tá? Pelo menos cinco pessoas. Pastor, mas eu já compartilhei. Compartilha com outras cinco. Amém? Isso aqui não é sobre o homem. Aqui é sobre Deus e sobre as pessoas. Tem pessoas que precisam ouvir uma palavra. Pra que elas não desistam da família. Pra que elas não desistam de nada sobre a vida delas. Amém? Vamos lá? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Senhor, nós cremos no teu agir. Cremos no teu poder e na tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo nosso dia. Obrigado porque sabemos que a tua presença nos trouxe livramento. Nos guardou durante todo o nosso dia. Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a nossa vida. Abençoe a nossa família. Senhor, guarda-nos contra todo o mal. Em nome de Jesus. Pai, que quando nós deitarmos, que a tua presença venha sobre nós. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, venha sobre nossas vidas. E que quando a gente deitar, que a gente possa ter uma noite de sono tranquila e abençoada. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos. Senhor, perdoa, Pai querido, os nossos pecados conscientes e inconscientes, Pai. Perdoa-nos se em algum momento, Pai, nós te desagradamos com algumas de nossas atitudes, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. E nos ajude, Senhor, a continuar na tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, a continuar seguindo o caminho que o Senhor tem para nós. Como propósitos, projetos, planos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo nosso dia. Pela tua presença que nos alcança todos os dias. Te agradecemos, porque sabemos que muito em breve, viveremos algo extraordinário da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente noite na presença de Deus. E que todo o espírito de insônia bata em retirado, em nome de Jesus. E que você tenha uma noite de sono tranquila. Uma noite de sono abençoada. Que você durma e acorde no dia seguinte restaurado, descansado, renovado. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Fica com Deus. E amanhã temos de manhã, às 7 horas da manhã, live Café com Jesus aqui no YouTube. E à noite, nós também continuaremos com as nossas orações de segunda à sexta-feira. Amém? Beijo no coração. Fica com Deus. Que Deus abençoe. E até mais. Tchau, tchau.